Fala aí galera, beleza? Bom, voltamos aqui com o segundo vídeo do detonado GTA Vice City E bora lá, a polícia tá aqui, então eu vou me afastar um pouco e daí roubar alguma coisa Opa, meu, o som tá muito alto, a caixa de som fica bem perto do microfone, então eu escutando baixinho o som fica bom pra vocês É só eu falar um pouco mais alto que o normal Ô caralho O barulho da faga é muito foda Bom galera, agora nós vamos para a missão Briga no Beco Briga no Beco, a missão, missão Briga no Beco Briga no Beco Vamos dar um Enter Mask É, eu não lembro se no último vídeo já tava com a instalação, com o jogo traduzido ou não Mas nesse aqui eu estou, vamos esperar a polícia passar pra eu pegar esse inferno nos bordô Vou pôr na VROC Por enquanto eu não tô com tesão pra ouvir flecha fêmea hoje Opa, lado errado Mas pera, é, tem que ir pro Malibu Vem pra cá Vamos pegar Opa, caralho, travou aqui Vou pegar essa rua aqui, ó Essa aqui Pera, essa aqui dá lá? Não, não, a próxima tinha que dar lá Cara, eu sei, eu não preciso de mapa nesse jogo Esse mapa aqui, esse jogo eu sei tudo Ah não, essa rua dá lá sim Esse jogo eu sei, esse é o mapa dele eu sei inteiro Mas é um mapa pequeno, então tranquilo Achei até a Vice City é muito foda Vice City Ah vagabunda, tava tão bom Aquela moto ali me fechou Eu só fui estacionar aqui Bom galera, vocês estão vendo esse lugar com luzinhas É o clube Malibu Clube Malibu Falei, feito um português agora É, o clube Malibu Dá pra gente comprar É, futuramente Quando as propriedades estiverem exploríveis Para compra Ele tem as missões mais legais do jogo São as do clube Malibu Pelo que eu me lembro, claro É A gente não pode comprar ele agora E eu vou estar mostrando tudo dessa porra aqui É, eu fui ver a minha lista de reprodução Ah é, vamos pegar as armas galera Enquanto eu falo sobre tudo isso Tem bastante arma por aí Apesar da gente nem usar as armas nessas primeiras missões Então nem é muito necessário Mas é o seguinte É Eu fiz ver a minha lista de reprodução Eu vi que eu já mostrei como pega 100% no jogo Então o que eu vou estar mostrando galera É É o A localização dos pacotes secretos E todas as missões E também eu vou estar postando uns vídeos extras Extra eggs e coisas assim, certo? Mistérios ou coisas legais do jogo E eu vou estar zerando isso aqui de novo 100% Junto com GTA San Andreas É Eu acho que aquela road 100% Aquela série que eu Que eu falei pra vocês No primeiro vídeo vai começar a ser postado Nesse sábado dia Que dia é sábado cara? Eu tô sem calendário por perto aqui Depois eu vejo Que dia é sábado Opa, não é aqui cara O que eu tô indo? É lá no Coronel Cortez Bom, vamos pegar Lá no Coronel Cortez Uma arma Vamos pegar nessa missão também Nesse vídeo também Um colete A prova de balas E também Um facão Acho que a gente não vai precisar De muito mais coisa Por enquanto É Mas depois galera Eu vou estar mostrando Eu vou estar falando dos meus vídeos Do Dos vídeos do Das dicas Então Todo vídeo vai ter as dicas De GTA Vice City Que eu fiz Aí na descrição Antes desse canal E os dois primeiros vídeos dela São A localização das armas As armas estão espalhadas pelo jogo Claro que são só algumas Tem muito Tem muitas outras Que eu esqueci Tem muitas outras Que eu nem sabia Que existia Que os caras falaram no comentário Então o que vocês vão fazer galera Que eu recomendo sempre É antes de ir pra missão Irem pegar essas armas Elas estão bem distantes Diferente do GTA Sando Se tem armas Próximas Estão tocando Brayadas Brayadas É foda pra caralho Galera Eu recomendo Ao invés de pegarem o facão Vou estar mostrando o facão Pra vocês Mas é melhor vocês virem Aqui nessa loja Eu assaltei a porra Nossa cara Eu esqueci Eu esqueci desse detalhe Vai embora Vai embora Vai embora Cara eu esqueci desse detalhe Puta que pariu Como é que eu pude Vou pegar a estrela lá Cara Puta que pariu Esse vídeo vai ficar enorme Por causa disso A missão nem é difícil Mas o vídeo vai ficar enorme Ai filho da puta Então galera Eu ia comprar a arma lá E nossa Ah é Peguei Eu ia pegar Eu ia comprar Uma chave de fenda A chave de fenda Pra mim é a arma mais foda De todas Porque se eu dar duas furadas Nos caras Já morre Não precisa de mais nada Só duas estocadas Filha da puta Mas quem quiser Estar usando o facão Pra achar mais maneiro Alguma coisa assim Usa o facão Eu vou estar mostrando Enquanto eu perco a polícia Eu vou estar mostrando Onde fica o facão Certo É Subindo aqui Na verdade era Uma ponte pra frente Caralho Era aqui ó Nessa rua aqui Que a gente vai ir pra Starfish Island Que é a ilha das Casas fodas De Vice City Opa não é nessa parte aqui É logo ali no começo É Bem nessa ponte Nessa passarela Do lado direito Vocês podem ver ele ali ó Deixa eu sair pra pegar ali Eu tava tomando uma água Ah filho da puta Filho da puta Eu vi um caminhão Eu achei que era o Scorpion Falou policial Filho da puta Agora eu vou pegar o estante ali Sai bêbado Uou O carro O carro flicou pra caralho Ai ai Deixa eu ver Aqui tem alguma arma Ou será que aqui tem Aqui tem alguma coisa Tinha Alguma coisa Aqui Eu sei que tem Eu sei que tem Jogo você não me engana Eu jogo você faz tempo Eu sei que tem alguma coisa Aqui fora essas quadras de basquete Esse jogo Esse jogo não me engana Ó Ó Ó Ó Eu sei que tem Eu sei que tem Tá galera Outra dica pra conseguir armas facilmente É pegando o carro da polícia O carro da polícia sempre vai ter 12 balas de shotgun Shotgun É escopeta Ou também conhecido como 12 É 12 punheteira E É isso E acho que só esses carros vão ter arma É Só esses carros vão ter arma Carros da polícia em geral Terão armas Ok Agora vamos guardar a pistola E entrar aqui pra comprar dessa vez Isso Chave de fenda Ela é 10 conto E é Ela é bem Boa Porque duas pauladas mata Quer ver? Ó Já matei o filho da puta Só dei uma enfiada nele Você enfia assim no estômago da Do cara Chave de fenda já mata E Acho que Eu não sei se não tem jeito a 3 Mas eu acho que nesse jogo aqui Ela é a arma mais forte Porque uma pão já mata É Forte igual a sniper Mas eu acho que Os caras ainda escapam De um tiro de sniper Porra Como assim? Tá bom Me dá esse sentinel XS Ah não É só um sentinel Ah galera É Eu não mostrei umas outras coisas No No vídeo Então Naqueles vídeos Do 100% Então eu vou estar mostrando Nesse detonado Go Chegando aqui Vamos encontrar esse vagabundo Esse vagabundo é o Kent Poe Esse cara vai nos ajudar Em algumas missões E agora Nós temos que encontrar um chefe Pra pegar um telefone celular Vamos lá pegar o telefone celular I want the rock Rock I want the rock 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 Pula da Porra como assim não Não pula da escada Esse cara é muito largo Rock Filha da puta Caralho cara Polícia Filha da puta Demais Esse jogo Olha cara Eu não perco essa porra Oh caralho Eu tô muito nu Nesse jogo Oh perdi Aham Nem eu acredito Meu carro tá podre Ok galera Depois de vocês chegarem Aqui nesse beco Tenha certeza Tenha certeza Seja ela A chave de fenda Seja ela O facão Seja ela Qualquer arma de A arma branca Ou se vocês tiverem Uma arma de fogo Também né É Ok Esse cara vai Chegar Falando sim E a gente vai Matar ele Com a chave de fenda Ele é um pouco mais forte Porque ele é Meio que um sub boss Mas ó Três fiadas nele Ele já deitou Agora a gente vai pegar O celular dele Agora a gente vai Receber ligações E daí a gente vai Ficar morrendo do nada Depois de morrer É O Lance vai dar Uma pistola pra gente Esse é o Lance Vance Dance O cara Mais massa do jogo Só que não Vocês já vão saber porquê E ó Eu vou ficar Um vídeo Eu prometo Que eu vou ficar um dia Um vídeo Sem atrair a polícia E depois galera De De pegar aquele lá A gente vai correr Porque vai ter aqueles Três caras E Daí a gente vem aqui Pro Infernos Branco Do Lance Vance E aí ele vai falar Sobre a loja de armas A gente vai passar lá Agora pra ver as armas Tem armas galera Que não estão disponíveis Pra gente comprar agora Certo Porque É É uma coisa que a Alckstar criou Pra deixar o jogo Um pouco mais difícil Sabe Então você não pode Comprar arma Rodona De primeira Mas você pode Ter ela É Se vocês acharem Na rua Ou por códigos Mas código Que coisa de viadão Ai ai Ok Agora a gente vai Voltar Pra aquele hotel Que a gente estava Antes galera Não estraguei o carro Olha Oito anos Nesse jogo E eu sempre Estrago a porra Da frente dele Não chegou lá O carro Não, não Nesse vídeo não Não no meu detonado Não no meu detonado Eu não vou quebrar Essa porra Nesse carro No meu detonado Ui Não no meu detonado Porra É isso aí galera Ai ai Espero que você tenha Curtido Mas esse vídeo Não vai se ir Então galera É Isso foi a segunda missão Nesse A gente tem um pouco Mais de dinheiro E uma arma Se vocês não pegaram A arma do 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 Cortez Lá no porto Vocês provavelmente Estarão com menos munição Que eu Mas eu recomendo Pegarem É Só uma coisa Tem uma outra arma Aqui escondida Atrás É um Bastão De basebal Ele fica aqui Ó Quem que você ia pegar Ele no lugar Da chave de fenda Ou do facão Ou de qualquer outra arma Que vocês vão pegar por aí Ok O cara vai falar Sobre o Dias Que a gente vai Fazer missões Para o Dias Futuramente Ok Ok Vamos salvar O meu game Aí Depois Eu finalizo O vídeo Para não dar Cagada Bom galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Do detonado Do GTA Vice City Só mostrando novamente A eficiência Opa Filha da puta Da chave de fenda Levanta Levanta gordo Acertei Você ou não Já morreu Vamos ver Nessa vagabunda Aqui ó Por exemplo Ela é muito forte Galera E é muito rapidinha Também Ó Esse gordo aqui Ô gordo Faz não Gordo Filha da puta Olha só Você vai Passa Passa a mata Passa a mata Ó Essa puta Que Que não Faz os programas Para mim Piu 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 O foda Nesse jogo É que o headshot Não mata Vejam Vejam Eu explodi a cabeça do policial com uma coach De novo Eu nunca fiz isso Cara Eu nunca fiz isso Nesse jogo Eu nunca quis explodir a cabeça do policial com uma coach Nesse jogo Sério Bom galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Do detonado GTA Vice City Falou Fui Até o próximo vídeo Galera Fui Fui So Transcrição e Legendas Pedro Negri